Salve família, eu sou o Guga, estou aqui para convidar cada um de vocês para curtir e acompanhar o Podem Vercast que está chegando em Alagoinhas com entrevistas dinâmicas que vai abordar assuntos que envolvem toda a sociedade, política, entretenimento, cultura, lazer, esporte então não fique de fora, participe, tanto como entrevistado, como telespectador e estamos aqui para ouvir e dar voz a vocês, então se joguem, venham com a gente, curta também nosso site pode ver news para você ficar atualizado com tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo